A lei que garante desconto de até 90% para quitação de dívidas do IPVA para proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles neste mês de março. Mas algumas pessoas que tentaram garantir o benefício ainda não conseguiram. Confira o porquê na reportagem de Hidria Portela. Neste mês de março, o governo do estado sancionou uma lei que dá uma série de descontos para quitação de dívidas do IPVA, taxas e multas para motociclistas. É algo muito importante, por quê? Porque ele vai evitar desse proprietário de moto andar de maneira irregular. Ele vai evitar com que ele às vezes fique se esquivando, se escondendo de uma blitz e possa andar de maneira bem regular. Segundo a lei, motos com até 170 cilindradas deverão receber descontos de 90%. O benefício estará disponível exclusivamente para quem realizar esses pagamentos à vista. Para aqueles que tenham débito do IPVA, então ele já pode acessar, o site da Secretaria de Fazenda já está disponibilizado desde a semana passada para aqueles que tenham débito do IPVA possam se regularizar pagando 10% do valor. A lei sancionada também beneficia aquele condutor que recebeu multa pelo não uso do capacete. O proprietário do veículo automotor terá como premiação pelo pagamento do IPVA o item de segurança. O mototaxista César Júlio tentou acessar o site do Detran para obter os benefícios, mas não conseguiu. Muito importante para todos nós, porque vai desonerar um gasto, mas quando a gente se busca no site do Detran a gente não encontra essa página. Carros e motos têm até o último dia deste mês para regularizar as taxas do IPVA. 70% do valor arrecadado do imposto é destinado ao município que consta na placa do veículo e ao Fundeb. O Detran informou que o sistema de acesso aos serviços citados na reportagem está sendo submetido a uma adequação por conta da mudança no protocolo de anistia apenas para motocicletas de até 170 cilindradas. O órgão anuncia que todos os benefícios de anistia e descontos poderão ser acessados na plataforma a partir do dia 1º de abril, quando o usuário poderá realizar a adesão por meio do site ou nos postos de atendimento do Detran.